Música Em Estância, o governo do estado inaugura uma série de obras no dia do aniversário da cidade E além das entregas de obras nas áreas de infraestrutura e educação Também foram autorizados investimentos para alavancar a produção industrial O dia foi intenso na cidade-jardim do estado Estância fica a 66 quilômetros da capital A visita do governador Jackson Barreto faz parte das comemorações ao aniversário de emancipação do município Que completa 166 anos O primeiro compromisso foi fazer uma visita às obras do conjunto habitacional Jardim Alecrim São 500 casas construídas através de recursos do programa de habitação do governo federal Mais 1.500 dessas casas estão sendo erguidas em outros pontos na cidade de Estância Totalizando 2.000 imóveis Num distrito industrial do município, o governador assinou ordem de serviço Para a pavimentação do acesso ao polo têxtil e para a construção de seis galpões Os recursos para a construção são do Proinvest e totalizam 1.200.000 reais A Estância é uma cidade, além de ser estrategicamente muito bem situada no contexto físico do nosso estado Ela é importante pela pujança das suas indústrias, do seu povo em geral A tarde foi a vez do bairro Cidade Nova receber a comitiva do governo do estado Aqui, Jackson Barreto assinou ordem de serviço para a construção de um novo mercado municipal O investimento foi de quase 2 milhões de reais O espaço terá capacidade para 218 boxes Alunos e professores comemoraram a reinauguração da Escola Estadual Senador Walter Franco Toda a unidade foi ampliada e reformada, com direito a laboratório de informática e pátio coberto para eventos Em toda a obra foram aplicados 2 milhões e meio de reais Antes era desarrumada, as paredes eram todas cheias de pé Os povos riscavam as paredes, esbagaçavam as coisas lá, mas agora está muito bonito Melhorou muito por causa da reforma, ficou mais bonita E eu gostei muito da reforma A gente pode acessar a internet, pode fazer pesquisas e pode fazer os trabalhos escolares Nós temos aqui 700 e poucos alunos, 706 alunos E essa reforma significa dar aos alunos e toda a comunidade escolar um ambiente digno Para que o processo de ensino-aprendizagem, o processo educacional Ele consiga ocorrer de forma competente, fácil E que todos tenham o prazer de estar na escola Atendendo a uma reivindicação da população, o governador inaugurou também em instância A passarela Salvelina de Lima Cassiano sobre o rio Piauitinga A passarela é fundamental para a locomoção dos moradores dos bairros Piauitinga e Camassari A antiga foi destruída pelas chuvas de 2009 Para a construção foram investidos quase 800 mil reais Uma obra que segue os padrões atuais Antes era uma passarela muito tímida Tinha utilidade, lógico, mas a chuva levou E eu determinei que os projetistas elaborassem um projeto Um projeto moderno, um projeto que dialogasse com a paisagem que é muito bonita do rio E nós fizemos, além da passarela Nós criamos uma área de lazer, uma área de contemplação A agenda de inaugurações e ordens de serviço aqui no município de instância Se encerra aqui no povoado Porto da Areia Aqui o governador do estado, Jackson Barreto Autoriza as obras pela pavimentação asfáltica de 24 ruas Um investimento de mais de 2 bilhões de reais Daqui o governador segue para o fórum da cidade Onde vai receber o título de cidadão estanciano É uma maneira de agradecer Através da Câmara Municipal de Instância Tudo que Jackson tem feito em tão pouco tempo Pela nossa cidade E foi no fórum da cidade que o governador recebeu o título de cidadão estanciano A propositura foi de autoria do ex-vereador E atual vice-prefeito Filadelfo Alexandre Tito Magno, presidente da Câmara de Vereadores Destacou a preocupação que o governador tem com a cidade de instância E por isso todo reconhecimento O título de cidadão estanciano é o governador Que hoje esteve em maratona aqui na nossa cidade Desde as 10 da manhã até agora E deu presente à instância Um valor de 11 milhões de investimentos para a nossa cidade Fora 200 milhões do governador Marcelo Dezio Governador Marcelo Deda e Jackson Barreto Deram à instância nesses últimos 8 anos Enfim, é uma satisfação muito grande E é uma forma de reconhecimento Por esse homem público de caráter ilibado Um grande governador E a instância hoje reconhece E a Câmara Municipal também É uma honra muito grande E o prazer, porque a felicidade de você ser chamado De conterrâneo de Gumescino Bessa Não é para todo mundo Concurso público para o cargo de técnico administrativo do Instituto Federal de Segipe É adiado devido à falta de espaço para a realização das provas A nova data está marcada para o dia 1º de junho O resultado preliminar vai ser divulgado no dia 24 de junho Já o resultado final e a homologação saem no dia 1º de julho Antes das chuvas chegarem a Segipe O Estado passou por um longo período de estiagem Mas a produção agrícola e o abastecimento de água Foram garantidos por meio de ações do poder público Essas iniciativas são o tema de hoje da coluna do jornalista Salles Neto Agora que acabou o verão Podemos constatar que os investimentos realizados Nos últimos 5 anos pelo governo do Estado Em abastecimento de água na Grande Aracaju Foram fundamentais para garantir um abastecimento sem maiores problemas Ainda me lembro que lá pelos idos de 2005, 2006 Chegamos a passar por um racionamento de água Onde uma região da Grande Aracaju recebia água em determinados dias E outros não O governo arregaçou as mangas E finalizou a duplicação da adutora do Rio São Francisco E reforçou os mananciais já existentes E mais recentemente inaugurou a barragem do Rio Pochim em São Cristóvão Que armazena bilhões e bilhões de litros de água Para serem utilizados nos momentos mais críticos Em tempos de colapso No estado mais rico do Brasil que é São Paulo E não consegue abastecer sua região metropolitana Podemos dizer aqui Do alto do nosso pequeno Mais altaneiro estado de Sergipe Estamos bem Mas a chegada da chuva também é sinal de preocupação nas áreas de risco Por isso, uma conferência estadual vai ser realizada amanhã Com o objetivo de integrar as políticas de proteção em áreas de risco Sobre o assunto eu converso com o gerente de planejamento da Defesa Civil Estadual Major Alexandre Alves Major, boa noite no todo Qual o objetivo dessas conferências? Boa noite Bem, a conferência estadual de proteção em defesa civil Na verdade ela faz parte de um processo De um conferencial que existe nos três níveis de governo Tanto no nível nacional, estadual e municipal E essa especificamente ela traz a discussão dos avanços ocorridos A partir da primeira conferência nacional de defesa civil que ocorreu em 2011 Há exemplo do cartão de pagamento de defesa civil Que é algo novo Através de transferências obrigatórias Para os municípios e para os estados em caso de situação de emergência Além da própria legislação federal Que antigamente o regimento legal era regido praticamente por decretos presidenciais Nós amanhã poderemos discutir basicamente sobre quatro eixos Esses quatro eixos temáticos discutiremos sobre capacitação Sobre questão da gestão de riscos e desastres Enfim, temas relacionados à temática defesa civil, prevenção e resposta Justamente essa capacitação de riscos Vocês estão sempre preocupados com isso? Até que ponto vocês estão preparados para enfrentar os diversos problemas Onde é exigida a presença da defesa civil? Bem, para responder essa pergunta A gente responde dizendo que a defesa civil existe nos três níveis do governo Então a legislação federal limita e na verdade especifica quais são as competências Da defesa civil nos seus diferentes níveis de governo Então falando sobre a defesa civil em termos de competência Nós dizemos que o estado de Sergipe dos 75 municípios Nós temos 69 com defesa civil municipais E nós representamos a defesa civil estadual Então cada uma tem sua competência específica Eu diria que nós avançamos muito De 2007 para cá Que é desde quando eu estou no órgão E nós estamos caminhando efetivamente para o aprimoramento Para a preparação dos municípios Das comunidades De modo que nós tenhamos cidades mais resilientes Aqui no nosso estado Às vezes a gente escuta pelas emissoras de rádio A população reivindicando a presença da defesa civil Seja pela manhã, final de semana, de madrugada Eu me lembro que a defesa civil é o tipo da instituição que está sempre em alerta Não pode dormir Na verdade estamos inclusive à disposição da sociedade Através de um telefone celular de plantão Que é o 8822 1374 Além de, se preferirem, podem ligar em caso de emergência Para o 190, que é o número do CIOSP Eles têm um link direto conosco De modo que se for competência da gente Se for algo que a gente possa atuar Certamente nós seremos contactados E iremos atuar De maneira a minimizar os danos De alguém que tenha sofrido algum tipo de problema Major Alexandre, boa conferência E sucesso no seu trabalho Muito obrigado e boa noite Boa noite A seguir, perímetros irrigados Ajudam a manter a produção de milho do estado Entre as maiores do país Em instância Ajudam a manter a produção de milho do estado Ajudam a manter a produção de milho do estado Ajudam a manter a produção de milho do estado Ajudam a manter a produção de milho do estado